Bom, galera, o trio MCN fez história, todo mundo sabe disso, inclusive, eles deixaram saudades. Agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês, será que esse trio maravilhoso, composto por Neymar, Soares e Messi, conseguiria salvar o Vasco e ainda trazer uma Libertadores ou até um Mundial pro Vascão? Bom, vamos ver isso agora, já deixe seu like, se inscreva no canal porque o experimento vai pegar fogo. E aquela coisa, mano, continue se cuidando, tá? Continue aí em quarentena, lavando bem as mãos e se inscrevam no canal. Inclusive, teve gente que falou, Lucas, faz três vídeos por dia que nós estamos em quarentena, só que já tem três vídeos por dia, caso você não saiba. A gente tem dois vídeos no canal principal e um no canal secundário, então se você não é inscrito no canal secundário, clica no card porque tem vídeo lá todo dia também. E bora tentar recuperar o Vascão com o trio MSN. Bom, já estamos aqui no modo carreira e olha só, mano, Neymar, ele mesmo, Neymar careca com a camisa do Vascão, está aqui. Lionel Messi, o Deus Messi também aqui com a camisa número 10 e Soares vestindo a 9. O Neymar tá com a 20, mas a gente vai mudar isso agorinha. No tempo do Barcelona ele usava a 11, então vai ficar assim, Neymar com a 11, Messi com a 10 e o Soares com a 9. E torcedor vascaíno que estiver assistindo isso, aproveita que a gente não vai ver isso nunca na nossa vida, ok? Esse momento é único, Soares, Neymar e Messi no Vasco. A tática utilizada vai ser a 4x3, mano. E tá aqui, né, Neymar na esquerda, Soares centralizado e Messi na direita, como eles jogavam no Barcelona. O Vascão está participando do Brasileirão aqui no nosso modo carreira, nosso experimento, né, não começou ainda. Tem a Recopa Sul-Americana que é entre Flamengo e Del Valle. Tem também a Sul-Americana, porém o Vasco não está nela. O Vasco está na Libertadores. Sim, eu coloquei o Vasco aqui, ele está no Grupo Aguá com Libertad, União, Concession e Caracas. E a gente vai simulando pra ver o que vai rolar. Nos jogos mais importantes eu dou aquela jogadinha, né, pra dar uma força pro Vascão. E também pra ver se vai dar certo pra gente poder assistir o Neymar, o Messi e o Soares juntos. Vamos até a metade da temporada. Bom, eu vou simular até o dia 8 de maio, que é um dia após o encerramento da fase de grupo da Libertadores. Então, bora lá ver o que vai rolar com o Vascão. Ok, chegamos no dia que eu queria. Vamos lá, vamos ver se o Vasco conseguiu classificação. Aparentemente o trio MSN está levando o Vasco à glória no Brasileirão, pelo menos até o momento. 15 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 35 gols marcados, melhor ataque. 10 gols tomados, segunda melhor defesa. Meu Deus, o que está acontecendo? Tenho certeza que não é o Bel Braga no comando, né? Porque se fosse a Bel Braga, ele falaria que não daria pra jogar o trio MSN junto. E saldo de gol, 25 positivo. É o melhor do campeonato. Em segundo está o Palmeiras, Corinthians e São Paulo ali, completo G4. No Z4, teríamos aí Havaí, CSA, Botafogo e Cruzeiro. E vamos dar uma olhadinha aqui na Libertadores, que é o mais importante. Passamos e passamos bem. Caraca, Mauro, o trio... Tá jogando muito, hein? Seis jogos, seis vitórias, 15 gols marcados, só dois tomados. 18 pontos conquistados. Passamos em primeiraço e o Libertar em segundo. Vamos ver quem passou para a próxima fase. Defensa e Santos. Racing Club e Nacional. River Plate e Grêmio. São Paulo e New World Boys. 11 Caldas e Atlético Paranaense. Palmeiras e Tigre. Flamengo e Júnior Barranquilha. Ou seja, todos os brasileiros que estavam presentes aqui na Libertadores, conseguiram passar para a fase das oitavas de finais. Vai ter Brazuca pra caramba. Vai ser complicado porque vocês sabem que os times brasileiros aqui são os melhores times, né? E chegou a hora de dar espiadinha no elenco. Vamos lá, estatísticas... Messi tá comandando aqui o futebol no Vasco, mano. 19 gols em 21 partidas, quase um gol por jogo. Depois vem o Neymar com 11 gols em 21 partidas. E o Suárez em terceiro aí com 10 gols em 21 partidas. Cara, o importante é que a CPU tem botado eles para jogar bastante. Tanto é que eles têm o mesmo número de partidas que o goleiro. 21 partidas. Ou seja, eles estão jogando todos os jogos. Todos os jogos, o trio tá presente. O time tá um pouco cansado, mas tá tudo bem, né, mano? Tá dando certo. É isso que importa. E, rapaziada, vamos simular até o próximo jogo da Libertadores, que é dia 23 de julho. E a gente já vai ter a tabela aí das oitavas de finais. Enquanto isso, não se esqueçam de entrar no nosso Discord, que é a comunidade aqui do canal. Quem é cenouros de verdade, entra no Discord. Eu tô lá conversando com vocês, manos. A gente vai montar um draft pelo Discord. Tá aqui na descrição, no segundo link, se não me engano. Então bora invadir. É um aplicativo bem da hora pra gente conversar sobre futebol, sobre outras coisas. Dá pra mandar foto, dá pra fazer bastante coisa. E eu tô sempre lá com vocês, manos. Então bora lá, mano. Vamos mostrar a força da nossa comunidade. Já tá chegando na data aqui, perto das oitavas de finais. Bom, e chegamos e temos uma notícia aqui curiosa. O Atlético Paranense vai ser o nosso adversário das oitavas. Então vamos ver aqui, ó. As oitavas foram formadas. Grêmio pegou um Cicaldas. Já teve o primeiro jogo. Foi 0x0. Racing Club pegou o Júnior. Foi 1x1 o primeiro jogo. Palmeiras meteu 3x0 na primeira partida contra o Atlético Nacional. E agora teremos Vasco, Atlético Paranense. E só, né? Porque todo mundo já jogou. O Flamengo venceu a primeira partida 3x0 contra o Tigre. E a defensa perdeu, na verdade, 2x1 contra o Libertar. O São Paulo perdeu pro Santos. Olha, rolou sanção aqui. E o River Plate venceu o Nils a primeira partida. Mas lembre-se, é a primeira partida. Então pode mudar aí na segunda partida. E vamos lá, manos. Jogo importante. O time tá 100% descansado. O trio está presente. Vamos lá. Vamos pra partida. Vai, Vascão. Estamos com vocês. Queremos tirar vocês dessa situação que vocês vivem na vida real, né? Aqui no jogo vamos tentar alegrar. Então bora lá. Vasco, Atlético na Arena 3x1. Guarim, Messi e Suárez. Guarim fazendo gol. Boa. Messizinho deixou dele, Suárez. E o tal do Gonzalez aí diminuiu pro Atlético. Uma vitória sensacional. E já vamos pra segunda partida, manos. Mas eu tô muito feliz que o time tá funcionando bem, cara. Tipo, eu sei que Messi, Suárez e Neymar são jogadores espetaculares pro nível do Brasileirão. Mas mesmo assim, o time do Vasco é muito fraco. Olha a defesa, manos. O volante, Raul, tem overall baixo. Então eu pensei que não ia rolar tão bem como tá rolando. E bora pra segunda partida. Agora são o Januário lotado, fazendo festa. Um, dois. Na verdade não tem ninguém por causa do coronavírus, né, gente? É. A gente tem que se cuidar. Vasco venceu de dois a um. Agora o Neymar e Messi deixaram o deles. E o Jajá diminuiu. Bom, com a vitória. Vamos dar uma olhadinha na tabela pra ver quem passou de fase. E tá aqui a tabela, manos. O Flamengo passou a enfrentar o Palmeiras. River Plate e Vasco. Meu Deus. Vocês lembram do jogo histórico ou vocês sabem do jogo histórico? Quando o Vasco foi campeão da Libertadores. Temos o River Plate pela frente. Racing Club e Grêmio. Santos e Defensa. Esses são os times aí das quartas de finais. E vamos até o dia do primeiro jogo. Vai. Bora lá. Dia 16. Chegamos. Vai. Me diz que o trio tá pronto. Ih. Diz Falck logo nesse jogo. O Guarim. O Guarim machucou, manos. Então sai, Guarim. Pô, quem que eu vou encaixar aqui no meio campo, mano? O time do Vasco é bizarramente fraco. Cara, vai ter que ser o Andrei. O Andrei na vida real tá bem. Com o Marcos Júnior. Vou botar o Andrei. Deixa o Benítez aqui. E vamos de Andrei. Apesar de ele ter 69 só de over, o Castan tá meio mal também. Então vou botar o Breno aqui, velho. O jogo é tenso. É contra o River Plate lá na casa deles. Vamos ver como é que vai o time do River. Na verdade, na hora que eu apertar aqui já foi. É sempre super rápido. 3x2. Ai, 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 torcedor vascaíno. Zuculini, Quinteiro e Prato marcaram. O Vasco fez 2 com o Messi. O Benítez ainda se machucou. Que situação. A gente vai decidir em São Januário. Dois gols fora de casa são muito importantes. Mas tem jogo. E o Vasco vai ter que jogar e jogar, rapaziada, pra conseguir passar de fase. Próximo jogo aqui contra o River é dia 24 de setembro. Vamos pra lá. Bora. Inclusive, olhando a tabela aqui, olha só, manos. O Palmeiras passou de fase. O Flamengo foi eliminado, então, nas quartas de finais. O Palmeiras já está garantido na semifinal. Outra notícia aqui. O Grêmio foi embora. Racing Club passou para a semifinal. E agora teremos a definição entre Vasco e River Plate e defensa e Santos. E o time do Vasco tá meio zoado, manos. Olha só. Benítez tá machucado. Não vai pro jogo. Vamos improvisar alguém aqui. O Thales Magno, mesmo sendo ponta direita, vai ter que jogar aqui, Thales. Vai ter que fazer a diferença, mano. Castanho vai pro jogo no lugar do Breno. Guarim continua machucado. E o Benítez? Cadê você? Benítez também tá machucado. Acabei de tirar ele. Felipe Basso vai ter que jogar aqui, velho. O Vasco meio que tá passando aí pela sua pior fase na temporada. E é logo no período mais importante. Vamos lá. Vamos pro jogo. Eu vou jogar com o trio aqui, com o Vascão. E vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, galera. É agora, hein. Hora da decisão. Começa a partida. Vamos lá. Ney Careca tem que fazer a diferença. Lembrando que o Ney Careca já humilhou o River Plate numa final aí de Mundial, quando ele jogava no Barça. E ele já vai pra cima da velocidade. Neymarzinho. Boa jogada. Cruzou. Faz o gol. Vamos! No primeiro ataque do Vascão. Thales Magno. A promessa marca. Nossa, eu não esperava por essa. Deixa o like se você não deixou ainda, mano. Que isso, velho. Neymar fazendo a diferença. Fez o cruzamento. Thales Magno. Pra abrir o placar, mano. Pra dar um... Mano, que gol importante, velho. Primeiro ataque, velho. Olha aí o Yoshi Cordeiro comemorando pra caramba, velho. Boa, Thales. Suárez soltou a bola no Henrique. Henrique tocando pro Neymar. Meu Deus, hein, Henrique. Bora. Neymarzinho de novo. Faz a fita. Cruzou. Olha o gol. É o segundo. Meu Deus. Neymar. Vapou o River em menos de 10 minutos. Duas jogadas absurdas do Neymar, mano. Pela ponta. Ok. Eu sei que tem gente que vai falar, Lucas, tá no fácil. Não tá, mano. Tá no lendário, cara. Tá no difícil. É que o Neymar é monstro mesmo. Olha lá, mano. Felipe Bastos. Felipe Bastos é uma cabeçada bonita pra fazer dois pro Vascão. Suárez. Boa bola. Neymar de novo. Tem o Suárez atrás. Vai fazer mais um. Vasco. O trem bala da colina está de volta, mano. Suárez marca e faz o terceiro, meu. Não dá pra parar os caras, mano. A diferença é um absurdo. Boa bola do Felipe Bastos. O Neymar entrou pela ponta. Tocou atrás. Nem mais jogado. Tá difícil curar o Neymar, mano. Três assistências do Neymar em três gols do Vasco. Mano, esse experimento aqui foi feito com o Vasco. Porém, se você tem alguma ideia de experimento, pode botar nos comentários aí. Pode ser a ideia mais louca que você tiver. Não importa o time. Não importa como. Mas comenta aí que eu vou estar olhando depois pra trazer pra vocês. Eu sempre estou trazendo experimento aí. E é uma parada que eu gosto muito de fazer. Então, mano. Pode comentar sem problema. Boa bola pro Neymar. Muita habilidade já. Toca a bola. Tales. Fez a finta. Germancano bateu! Adeus, River Plate. Germancano, o artilheiro. Deixa o dele. Jogadaça do Tales também, hein? Olha lá, manos. Fez a jogada maravilhosa. Deu um tapinha. O Germancano dominou. E bateu firme pra fazer. Acabou. O Vascão está classificado para as semifinais, mano. Que partida do Neymar, né? O time jogou muito bem. Beleza, manos. Então agora já temos todos os times classificados para a semifinal. O Vasco passou. E o Santos passou. Então temos Palmeiras, Vasco, Santos, de Brazuca e o Racing Club da Argentina ali na semifinal. Mas galerinha, ainda não sabemos quem que a gente vai enfrentar. Então vamos simular até o próximo jogo que vai ser aqui, ó. Dia 29 de outubro. Bora, bora lá. E olha só. Vamos enfrentar outro clube argentino. Cara, tiramos o River. Agora temos o Racing. E o Palmeiras pegou o Santos e já meteu 1x0 no primeiro jogo. O Palmeiras também, hein? Cara, teve uma sequência aqui dificílima. O Nacional depois pegou o Flamengo e agora enfrentando o Santos. Vamos ver como é que está o nosso time agora. O trio está descansadinho. Assim que eu gosto. Agora a gente tem o Arley aqui fora. Então o Breno vai ser titular. O Castanho está mortaço. O Guarim está machucado ainda. O Benítez está machucado ainda. Que fase, mano? Ele não tem muito o que fazer, não. Ricardo Graça vai para o jogo no lugar do Castanho, que ele está muito cansado. Vamos apostar aqui no trio MSN. E o primeiro jogo é em São Januário. Vamos simular. Porém, eu tenho outro problema aqui. O Werley está machucado. Eu esqueci de deixar ele aqui. Vou botar aqui o Felipe Ferreira mesmo. Agora sim, vamos simular. Jogo em São Januário. Foi. Vai, trio MSN. Faz a diferença. 1x0 só. Ai, 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 mano. Resultado aqui perigoso, hein? 1x0 o gol do Soares. Mas eu acho que rola. Eu acho que rola. Confesso que estou apreensivo, mano. Sei lá. Poderia ter sido os 2x0 para a gente ficar mais tranquilo. O próximo jogo é aqui, ó. Quarta-feira, dia 4 de novembro. E vamos para lá. Chegamos, chegamos. Vamos, vamos, vamos. Será que algum jogador se recuperou? Tem mais jogadores cansados. Leandro Cassan está morto ainda. Vai ser reserva. Benítez e Guarim machucados. Cara, o que é isso, mano? Os caras ficaram machucados aí há muito tempo, eu acho. Bom, vai ser assim, mano. Libertadores é isso mesmo. É complicado. E só para mostrar para vocês, ó. O Werley está 4 semanas fora. O Benítez 3 meses fora. Meu Deus. E o Guarim 2 meses fora. Ou seja, dificilmente eles voltam aí para uma possível final de Libertadores. Ferrou muito. Porém, a gente tem o trio, né, manos? Vamos postar agora no trio aqui. Semifinal. O jogo na Argentina foi. 0x0 é nós. 2x2 passamos. Caraca, passamos. Estamos na final. Zarathio fez o gol e o outro jogador ali. E o Neymar mitou mais uma vez e marcou 2. O Vascão está na final. Meu Deus do céu. Está difícil isso aqui, mano. Com isso, a final será a Brasileira, Palmeiras e Vasco, mano. Já pode comentar agora quem você acha que vai ser campeão. O Palmeiras eliminou o Santos aí por 3x1 no agregado. E o Vasco tirou o Racing por 3x2 também no agregado. E quando será essa final, né? É aqui, ó. Pô, vai ter jogo do Brasileirão depois da final ainda? O calendário aqui está meio zoado, né? Mas eu acho que na vida real é assim mesmo. Então, bora lá para o grande dia da final da Libertadores. É isso, amigos. Chegamos. É agora ou nunca. Vamos lá. Vamos ver aqui o time. Se tem algum jogador que está de volta. Castan, pelo menos, está mais tranquilo. E o Ricardo Graça vai continuar titular porque ele tem um overall maior que o Breno. Eu acho que o time vai ter que ser exatamente esse, já que os dois estão fora aqui. É. Guarim e Benítez estão fora ainda. Não vão voltar tão cedo. Então, vamos lá. Vamos para o jogo. O Vasco vai todo de preto. O Palmeiras vai com esse uniforme branco com bermuda verde. Vamos lá, manos. Bora para a grande partida final da Libertadores aqui. Esse experimento. Gente, hoje tem casa cheia, tem emoção, tem jogo tenso aqui no FIFA. Chegou o dia da tão aguardada final da Copa Libertadores da América. Eu sou o Thiago Leifert. Vou narrar todos os lances. E o Caio Ribeiro vai comentar para vocês. E vamos lá, galera. Começa a final da Libertadores. Palmeiras e Vasco, mano. Quem vai levar? Será que o trio MSN vai conseguir de fato o título aqui da Libertadores? Vamos ver agora. Se manda Messi. Está com liberdade. Vai o Messi. Tocou no Thales. Thales. Devolve o Neymar. Neymar solta. Fez a finta. Cruzou. Suárez. Golaço. Golaço. Gol do Vasco. O que é isso? Mano. Adulto Ney. É brabo e brabo, velho. E joga e joga, mano. Elástico. Fez outra finta ali. Levou para frente. Cruzou. E o Suárez no lugar certo para fazer o primeiro. Esse lance a gente merece ver o replay novamente, mano. Olha só. Olha o que o Neymar fez aqui com o marcador do Palmeiras. O cara está procurando a bola até agora. Meteu um elástico. Sensacional. Depois ele dá uma penteadinha. Tira o outro marcador. Faz o cruzamento. E o Suárez faz o gol. Golaço. De novo. Bom ataque do Palmeiras pela ponta. Ah, Henrique agora mandou bem, mano. Hora de contra-ataque, hein. Será que o Ney consegue botar na frente? Já tirou primeiro. Faz-se mandando o adulto Ney. Faz a finta. Bateu. Pegou. Voltou para ele. Adeus, Palmeiras. Adulto Ney está on fire. Eu falei, cara. Ele joga e joga, rapaziada. É difícil parar o homem, mano. É difícil, ó. Finta para o meio. Bateu. Everton pegou. Voltou para ele. Ainda por sorte. E o Vasco faz 2x0. Suárez. Bolão. Está jogando muito o Vasco da Gama. Thales tocou para o adulto. Lá vai o adulto. Traz para a área. Passa no meio de um. Passa no meio de dois. Suárez vai bater. Travado. Vai, Messi. Messi está meio sumidinho dos dois jogos que eu joguei com o Vasco, mano. Suárez. Tocou no Ney. Botou na frente. Ney. Pode bater no cantinho. Mano, o careca Ney está um nível acima do Neymar com o cabelo. Ney careca é o que há, rapaz. Está jogando muito. Dominou. Botou na frente. Ninguém pega o homem. Bate colocadinho para fazer mais um. Olha o Messi. Deixou um no chão. Escapou de mais um o Messi. Vai levando. Bolão no Suárez. Suárez por cima. Não. Tinha que ter entrado, mano. Que isso. Bastos tocou para ele. Adulto Ney. Soltou a bomba. Hat trick do careca Ney. Que isso, mano. O cara vai destruindo na final da Libertadores. Bolão do Bastos também, hein. Ele dominou. Botou na frente. E soltou o pé. Sem chance. Bolaço. Acabou. O Vasco é campeão da Libertadores, mano. Com o show de Ney, Suárez, Messi. Os caras conseguiram trazer a glória para o Vasco novamente. Eles fizeram muita diferença nessa campanha, mano. Que isso. Vamos ver a entrega da taça aí. E foi muito alto, Tiagão. Pereceram chegar até aqui e levar essa taça. É um time que tinha um objetivo, um sonho. E que foi buscado com todas as suas forças. Que presente lindo que esses jogadores estão dando para o seu torcedor. É uma conquista histórica, Tiagão. Tem mais é que comemorar mesmo. Olha a alegria dos jogadores em campo. Olha a festa nas arquivancadas. É com você, Tiagão. E agora o time está chegando por ali. É a hora de erguer a taça da Libertadores. Vamos acompanhar o time. Eles são os campeões da Copa Libertadores da América. Grande título. Grande conquista. Esse é aquele momento que você põe o seu nome na história do clube, Tiagão. É aquele jogo que você vai lembrar para os seus filhos, para os seus netos. Que você não vai esquecer nunca. Agora é hora de festejar. É hora de todo o horário. É hora de levar essa taça para o pertinho do seu torcedor. Que fez uma festa linda no estádio. Que festa bonita eles estão fazendo em campo. Então está aqui, mano. Vasco campeão 4x0. Que campanha do Vascão aqui na Libertadores, né? Porém, a temporada não acabou ainda. A gente tem alguns jogos pelo Brasileirão. Eu vou simular até o final aqui do Brasileirão para ver se o Vasco vai confirmar também esse título. Então vamos lá. Dia 7 de dezembro. Acabou o Brasileirão. E temos aqui pela frente o Mundial de Clubes. Tabela, tabela, tabela. Vasco e Tigres, Real Madrid e Al-Rilau. Ou seja, temos tudo para ter um Vasco e Real Madrid na final. Mas calma. Calma que a gente tem o Tigres pela frente. E eu só vou mostrar o Brasileirão e os artilheiros também dos outros campeonatos após a gente acabar o Mundial. Beleza, mano? Vamos focar aqui. Está todo mundo concentrado para trazer esse título para o Vasco. Então vamos até o dia 15 de dezembro. Já olhando o nosso elenco aqui. Deixa eu ver quem está de volta. Não. Benítez e Guarim continuam fora. A zaga está prontinha. Deixa eu ver o Arley. O Arley está de volta, mas vai acabar sendo reserva. Ricardo Graça aqui está melhor que ele, na minha opinião. Castan está cansado, mas está de boas. O time está pronto. O trio está também pronto para fazer a diferença. Vamos simular o jogo contra o Tigres, mano. Então vamos lá, Vasco. Bora vencer o Tigres. Pelo menos espero isso. 2x1 passamos. Tales, Magno e Neymar. O Neymar, né, cara? O que o Neymar está jogando experimentos não está no papel. Acabamos vencendo o Tigres e estamos na grande final. Agora vamos ver quem venceu de Real Madrid e ao Hilal, né? Eita! Olha essa final de Mundial, manos. Bom, aqui não está aparecendo porque está meio bugado. Mas a final do Mundial é entre Vasco e Real Madrid. Já é aqui, ó. Não dá nem tempo de pensar, manos. Vamos lá. Tem jogadores cansados. O Castan está morto. Eu vou ter que improvisar aqui. Vamos jogar de Werley. O Castan vai ficar na reserva. O Guarim e Benítez continuam fora. E é isso que temos. É o nosso elenco. Vamos para a final do Mundial. Se a gente conseguir, vai ser épico. Vai ser histórico. Mas, do outro lado, a gente tem nada mais, nada menos que o Real Madrid, manos. O Vasco vai todo de preto. O Real Madrid vai com seu uniforme principal. Vamos lá. Final do Mundial de Clubes. Vasco e Real. Vamos lá. Começou a grande final, manos. Concentrado, hein. Só que agora a parada é mais embaixo. Agora é o Real Madrid, manos. Precisamos muito de Neymar, Messi e Soares. Olha, boa bola nas costas do Pikachu. O Hazard. Cruzou. Mano, o Werley. Fica olhando por quê. Na verdade, o Werley tirou, mano. Cruzamento de novo na área. Perigoso. Olha o Real chegando. Fernando Miguel pegou no susto, mano. Descantei de novo. Agora tirou Neymar. Mas tirou bem mal. Hazard. Boa. Sobrou para ele pressão total do Real. Modric. Fez a finta. Fernando Miguel. E o Real dá pressão. O Vasco aguenta. Cruzamento. Boa, Fernando. Segura um pouco. Segura um pouco. Bola perigosa. O Real vai chegando de novo com o perigo. Cruzamento. Tira. Olha o gol. Fernando. Mano, Fernando Miguel vai salvando e muito. Está sem marcação lá. Lance perigoso. Olha lá, hein, mano. Pikachu ficou lá na frente. O Tales que voltou. Meu Deus. Que sufoco. Deu ruim. Deu ruim. Carvajal bateu. Fernando Miguel. O Neymar. Tem o Tales passando. Boa bola. Cross. Driblou. Não, né? Opa. Olha o passe errado do meio. Raul. Vasco procura espaço. Agora consegue controlar um pouquinho o jogo, mano. Pelo menos vão sofrer aquela pressão. Messi. Girou na frente de um, dois. Bateu. Quase faz o golaço. Boa bola. Boa bola. Adulto Ney passou. Tem o Carvajal. Traz sua perna boa. Faz o cruzamento. Messi. Tirou o Modric. Pode tocar. Olha o Messi. Está sem marcação. Devolve a perna boa. Bate. Messi. Desarmado. Messi de novo. Calma. Segura. Toca atrás. Meu Deus. Não. Tales bateu muito, mas muito mal, velho. Neymar. Já deixou o Carvajal para trás. Voltou na frente. Carvajal vai. Neymar consegue escapar. Traz para o meio. Felipe Bastos. Bateu de esquerda. Meu Deus. Bola para o Soares. Tabelinha boa. Soares. Traz para a perna boa. Bate forte. Soares. Vamos, Vascão. O Soares abre o placar na final do Mundial. Eu nem acredito nisso. Meu pai amado. O Real Madrid deu uma pressão sufocante no início da partida. Mas agora eles cansaram, mano. E o Soares aproveitou bem a situação. Botando na frente. Soltando o pé. Neymar. Para cima. Opa. Fez a finta o Carvajal. Que está acostumado a ser driblado pelo Neymar, né? Desde aquele tempo do Barcelona, mano. Ficou para trás e ganhou o cartão amarelo. O Neymar já foi para cima, mano. Vamos ver se o Messi acerta aqui no ângulo para a gente. Bora lá, Messi. Capricha. Bateu o Messi. Nossa. Mirei no ângulo, pô. O que foi isso? Olha que lance perigoso. Tem um jogador deles no meio chegando. O Bale vai levando. Ai, ai, ai. Vai chegar. Para fora, escanteio. Escanteio. Salvamos, mano. Quase o Gogo Hazard. Cruzamento. Marcelo. Meu Deus. Dois minutinhos. Vamos retrancar aqui, velho. Ui, bola entre as pernas do Pikachu. Que horário ruim para tomar uma bolinha entre as pernas. Carvajal cruzou. Tira daí. Isso. Não, tocou errado. Tocou errado, Zouares. O Vasco está na retranca total, manos. O Real não desiste. Carvajal. Olha o gol. Meu pai, se ele domina, mano. Se o Rames domina. Acabou. Adeus. O Vasco é campeão mundial. Sim. O momento chegou, manos. Se na vida real não sai, aqui no videogame vai. Suárez. Traz o título para o Vascão. Vamos ver agora a entrega da taça. Não, não, não. É isso aí. Já tem um bom título. A gente está vendo aí os jogadores vibrando muito no gramado. Eles realmente pararam a cabeça do público. E agora é começar a pensar em cada vez mais conquistas. E agora ficou a hora de receber a taça. Os jogadores voltando ali em direção ao Fogo. Tratamento de título grande, hein? Fogo. Papel picado. Muitas câmeras aí na nossa frente. Vai ser ver a taça por ali. Os jogadores vão ficando ali em volta. Pegam a taça. Olha, já é sempre bom colocar uma conquista para o público. Dependente de ver o que o jogador vai ficar ali em torno. E os jogadores vão se agarrar. E o empolgou. Fez o troféu para bater uma torta. Para colocar essa foto na história do dia. A torcida ficou também para ver esse grande momento. Aí estão os jogadores. Não acalçam. E agora a gente vai fazer uma torcida muito bonita. Porque os jogadores vão andando em direção à torcida. Vão mostrar a grande conquista para a torcida. Quem realmente merece. É por ele. É por ele. Olha que fim de paz. Isso aqui. Jogadores e torcedores. Muito bonita. Bom, rapazes. Então está aqui. Vasco campeão da Libertadores. Vasco campeão do Mundial. Contra o Real Madrid na final 1x0. E no Brasileirão. O Vasco foi campeão também com 100 pontos. Teve 32 vitórias. 4 empates. 2 derrotas. Fez 84 gols. Tomou 25. Em segundo lugar ficou o Flamengo com 86. Palmeiras e Corinthians terminaram G4. Quem seria rebaixado aqui? Havaí, CSA, Chape e Botafogo. O Messi foi o artilheiro do Brasileirão com 26 gols. Em segundo ficou o Gabigol. Em terceiro o Neymar com 20. Na Libertadores o Messi foi o artilheiro também. Em segundo lugar o Suárez. Engraçado que quando eu controlei o Vasco. O Neymar era o jogador que mais destacava. O Messi ficava mais apagadinho. E vamos ver agora os caras aqui individualmente. Messi fez 38 gols na temporada. Neymar fez 28. E Suárez 27. E essa foi a história do Vasco com o trio MSN mano. O que vocês acharam? Curtiram? Comenta aí qual deve ser o próximo experimento. Se você tem uma ideia genial. Ou qualquer outra ideia de experimento. Comenta que eu vou estar olhando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o experimento. Deixa o like. Em 6 horas temos mais um vídeo. Tamo junto. Valeu e tchau.